Eu só vou perguntar uma vez, o documento que apresentou no tribunal é falsificado? Responda e não minta. Jezebel, eu sei que o documento é falso. Mas o Sebastian e eu, juntamente com os advogados todos da fábrica, escondemos todos os papéis assinados pelo Ludovico, meu irmão. Onde foi que esta viúvinha foi desencavar este papel? Jezebel, se o documento é falsificado, nós podemos ir para a cadeia. Para a cadeia? Para a cadeia, Jezebel. Começou a formar, eu também. Para a cadeia. Doutora, a senhora não confia em seus clientes. Sebastian, eu cheguei nessa cidade e eu não conheci a Ana Francisca. Ela me foi apresentada como uma pessoa desonesta, mas eu formei uma outra opinião sobre ela. Ela se casou com um moço decente, o Danilo. Ela cria o filho. E pelo que falam, ela só se casou com o velho Ludovico para poder dar um nome ao menino, que de fato é filho do Danilo. É, isso é o que dizem. Uma situação tão delicada. Eu tenho acompanhado de longe. Ela fica tentando fazer aquela criança entender toda essa situação aos poucos. Para não sofrer. E pelo que eu conheço de você e da Jezebel, eu não duvido nada que tenha falsificado o documento. Doutora Sofia, a senhora está a nosso favor ou contra a nossa? Sebastião, se o documento for falso, a única coisa a fazer é assinar uma confissão de culpa e devolver os bens a esta moça. E tentar atenuar a pena. Uma confissão de culpa. Só pode ter sido você que falsificou o documento. Pensa que me engana. Foi por isso que a Jezebel te deu parte da fábrica. E aquela moça, a Olga, ela também está metida nisso tudo. Pois a senhora está absolutamente enganada, doutora. O documento é verdadeiro. Nós vamos até o fim. Está bem. Vamos até o fim. Mas é bom saber. O cliente tem a obrigação de dizer a verdade ao advogado. Se estiver mentindo para mim e o documento for falso, vai acabar preso. Mas eu guiei bem. Parecia que eu nunca tinha saído do volante. Parecia que eu tinha nascido do volante. Mas eu penso que mulher não devia guiar carro. Mas, Timóteo, não seja atrasado bem. Eu sou aí chique. E mulher chique guia carro. Eu vi nas revistas. Isso não é chique. Dormir nesse curral. Mó, deixa o Miguel ir embora. Que eu pego a Dália, boto no quarto pequeno e nós vamos para lá. Ai, 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 ai O Timóteo, eu estou fazendo esforço para mudar bem. Eu até aprendi a tirar leite de vaca. Ah, mas você também tem que mudar um pouco para a gente ser mais feliz. Está certo, Márcio. Está certo. Quando o Miguel avoar assim para o céu, nós vamos para o quarto.